Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um do L Ideias. Hoje tenho a grata, o grato prazer de nos apresentar um convidado diferente. Trata-se de Paulo Jorge Cabral, cónsul de Portugal em Winnipeg, no Canadá. Paulo Jorge Cabral, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E, enfim, a primeira pergunta sacramental é quem é o senhor? De onde é que nasceu? Como é que cresceu? O que é que faz? Gostávamos de viajar pela sua vida. Obrigado, doutor Mel Bento. O meu nome é Paulo Jorge Cabral. Sou um ribeiragrandense que foi nascer a Vila Franca. Ah, que engraçado. Portanto, o meu pai era de Ribeira Grande e a minha mãe era de Vila Franca. Portanto, residiam na Ribeira Grande e, por circunstâncias de problemas de parto, procuraram o antigo doutor Simas em Vila Franca do Campo. Que era muito famoso. Exatamente. Portanto, considero-me um ribeiragrandense, nascido em Vila Franca. Diga uma coisa, e o nome de família da senhora sua mãe? Cabral de Mel. Portanto, era o seu cabralinho. Portanto, era... O que é que o senhor é o seu cabralinho? Sou neto. Ah, que engraçado. Sabe que fui muito amigo do seu avô. Sim, exatamente. Muito amigo do seu avô. E com a curiosidade, é que a casa que era do meu bisavô, Mariano Jacinto de Mel, é a casa onde ele viveu, ou pelo menos tinha a sua oficina ali à Ilharga de São Pedro. Exatamente. Portanto, o meu avô foi comerciante. Exatamente. E realmente tem traços. Exatamente. Portanto, a minha mãe era Vila Franca, o meu pai é Rivera Grandense. Mas então, o seu pai também é cabral. Sim, cabral. Pimentel Cabral. A mãe é Melo Cabral ou é só Melo? Cabral de Melo. Cabral de Melo. Então, Cabral de Melo Cabral. Exatamente. Acaba por ser descendente necessariamente de uma irmã do Gonçalo Velho Cabral. Lá para trás, certamente, não é? Certamente. Porque é uma das famílias mais numerosas de São Miguel. A seguir aos modeiros, penso que é a mágica. E então, nasce na Ribeira Grande, mesmo na cidade da Ribeira Grande. Exato. Residíamos na cidade da Ribeira Grande e depois, portanto, cresci nos anos 60 na Ribeira Grande e estudei o preparatório. E a primária? A primária foi na Ribeira Grande. Lembra-se do seu professor ou professora da primária? Era o professor João Pinheiro. João Pinheiro. E que tal? Era um excelente professor. Eu penso que ele hoje está na zona de Montreal, no Canadá. Ah, e migrou também. E migrou, o professor João Pinheiro. No último, na quarta classe, tive o privilégio de ter como professora a professora Elvira Machado, que era uma grande professora. Muito bem. E depois, neste ano, abri o ciclo preparatório da Ribeira Grande, a Escola Gaspar Futebolso. Fiz o ciclo na Ribeira Grande e depois frequentei o Liceu Antério de Cantal. Lembra-se em que ano é que saiu do ciclo da Ribeira Grande e entrou no Liceu? Portanto, fui para o ciclo 76-77. Muito bem. Em 77, portanto, no final do ano escolar de 77. Passa para o Liceu. Passa para o Liceu Antério de Cantal. Tinha alguma... Não havia escola secundária na Ribeira Grande. Havia o externato do doutor Barbosa. Doutor Barbosa. Não chegou sequer a pensar em o externato. É considerada uma escola praticamente privada, não é? Portanto, fui para o Liceu Antério de Cantal onde completei o... E agora deixa-me voltar atrás um bocadinho. No ciclo da Ribeira Grande, teve algum professor que o marcasse, que o encarreirasse para a vida num determinado sentido? Ou foi um ensino neutro nesse tom? Sim, foi basicamente neutro. Mas tive também o privilégio de ter a professora Elvira Machado como minha professora de matemática, que era uma grande professora. Mas essa é do primário? Sim, primário, mas também dava aulas no ciclo de paratórios. Exatamente. E qual era a disciplina que ela... Matemática. Matemática. Que era fundamental para a formação da mentalidade das pessoas. Pronto, e depois os estudantes da Ribeira Grande tinham a opção o Liceu ou então a escola industrial. A escola industrial. Portanto, optámos por Liceu e então fiz o meu... E aí tem professores naturalmente que o marcaram. Isso aí não tem deus nenhum. O Sinal de Punta Delegada ou a escola de Antértica em tal depois, não é? Tive a Antimieta Pimentel como professora de matemática. E que tal? Era um bom professor, era exigente, mas uma grande professora. E depois começou a aparecer aqueles professores... Pronto, estamos a falar após o 25 de Abril. Começou a vir professores do continente, aquelas pessoas mais novas também, a dar outras disciplinas. Mas, pronto... Sentiu o 25 de Abril na Antértica em tal com alguma diferenciação em relação à pacatez da Ribeira Grande na altura ou não? Exatamente. Portanto, foi praticamente nesta altura que começou a haver aqueles movimentos estudantil onde o senhor presidente Carlos César já... Que é da sua idade? Sim, ele é um pouco mais velho, mas, portanto, eu encontrei-lo no Liceu de Punta Delegada. Ele talvez nos anos mais avançados e eu, portanto, como carloiro, podemos dizer, portanto, foi nesses tempos, presenciei o 6 de junho, ali mesmo... Ali pertinho. Exatamente, porque eu presenciei este movimento estudantil, não é? Aonde, portanto, a partir daquela altura foram escolhidos os delegados de turma. E eu fui, portanto, foi o presidente delegado de turma. Ah, e também deixar de mencionar o doutor Eugênio Pereira. O doutor Eugênio, ela era professor de ciências. Não é? O doutor Eugênio Albuqueria. Albuqueria, exatamente. O doutor Eugênio Albuqueria. Portanto, também foi o meu professor. Porque, pronto, acabámos... A área que gostava mais era letras ou ciências? Era ciências, sim. Exatamente. Depois segui a área de ciências, portanto, acabávamos o quinto ano e tínhamos... Que é agora o nuno, não é? Exatamente, tínhamos que escolher, então, a vertente de letras ou ciências. E escolher ciências. Ciências. Tive o privilégio, também, na altura, de dispensar de exames, não é? Eu tinha a oportunidade. Que não era fácil, não é? Dispensávamos de exames e, portanto, nunca fiz exames, nem do quinto, nem do sétimo, não é? Portanto, na altura, nem havia o oitavo ano... Sim, eu apanhei a opção do sistema novo, não é? Mas, como estava a seguir... Porque apanhou a mudança de um sistema para o outro. E, portanto, eu optei pelo sistema... Acaba o liceu e depois? Pronto, a capa e o liceu, nós, naquela altura, havia aquele movimento dos finalistas, fazíamos as tasquinhas, os bailes em Ponta Delgada e, depois, fomos a Lisboa, no grupo de finalistas e eu achava que, naquela altura, a ilha de São Miguel já era um pouco pequena, não é? Não era que houvesse necessidade de emigrar. Entrei na Embaixada do Canadá em Lisboa, portanto, curiosidade, entrei. Pedi para falar com alguém, um oficial da imigração canadiana, por acaso foi um senhor do Quebec, falava francês, porque nós, na altura, era o francês, portanto... Era o mais ensinado do que o inglês, não é? Exatamente. Enquanto tínhamos quatro horas semanais de francês, era uma hora semanal de inglês. E, portanto, houve essa oportunidade de ir para o Canadá, foi fácil, ao contrário que pessoas, às vezes com mais necessidade, esperavam anos. Nessa altura, quantos anos é que tem? É, portanto, tinha 18 anos. 18 anos. E os pais? O meu pai já tinha falecido. O meu pai faleceu, eu perdi o meu pai aos 13 anos de idade, não é? O meu pai foi funcionário público, foi chefe da Secretaria da Câmara de Ribeira Grande de muitos anos, portanto, faleceu logo após o 25 de Abril, minha mãe foi funcionária pública. Como é que se chamava o seu pai? Amarela António Pimentel Cabral. Ah, muito bem. Era irmão do Capitão Cabral, que foi comandante da Guarda Fiscal. Lembro-me, perfeitamente. Exatamente. Portanto, era o meu pai. Lembro-me, perfeitíssimamente. Penso que ele já faleceu também. Também faleceu. Tia Nicolau faleceu. E assim um porte... Exatamente. Portanto, foi sempre muito militarista. Mesmo muito adequado. Exatamente. Exatamente. E, vamos lá ver, e depois, então, a sua mãe, foi muito grande, porque a minha mãe fica atrás, não é? Minha mãe ficou, não é? Ela foi, acompanhou-me ao Canadá. Quantos filhos é que tem? Era o filho único. Ah, filho único. Então, a mãe vai consigo ao Canadá? Vai ao Canadá. Para onde? Para a cidade do Unipeg. Ah, foram-me ver. E porquê? Porque, pronto, na altura, a imigração canadiana exigia um termo de responsabilidade de alguém, não é? E eu tinha lá um tio. Irmão? Portanto, ela é a irmã da minha mãe. A dona Tilde estava no Unipeg. E, portanto, responsabilizou-se por mim. Pronto, e eu optei pelo Unipeg e estudei, portanto... Vamos para aí. Que estudos é que faz no Unipeg? E é mais novo, com 18 anos. Sim. Primeiramente, fui tirar um curso de inglês, não é? Um curso básico em inglês. E depois, então, optei por gestão de empresas, não é? Depois acabei por gerir a minha própria empresa. Mas em que universidade é que fez isso? É o Red River College. Portanto, é um college universitário em Manitoba. Portanto, college corresponde à faculdade ou departamento em Portugal, nos Açores. E, portanto, isso tem a universidade em si, como é que se chama? Portanto, é a Red River College. Red River. Então, tem a universidade Red River e tem um college de economia. Economia, portanto, gestão. E atirei também a informática naquela altura, não é? Acabei por... Que era uma novidade. Exatamente. Ainda lembro-me de programar... Fazer um programa de informática com cartões. Portanto, o COBOL, o FORTRAN, o BASIC, não é? Portanto, no princípio da informática. Estamos nos primeiros espaços, não é? Exatamente. Na primeira defância da informática. Praticamente, o computador era o que eles chamavam mainframe, que havia um técnico que é que inseria os cartões com os tais buraquinhos. Aquela sequência de buraquinhos é que fazia aquilo trabalhar, não é? Exatamente. Portanto, e depois, com 21 anos, abri o meu próprio negócio em Winnipeg. De quê? Portanto, importação de produtos de Portugal. De Portugal ou dos Açores? Portanto, Portugal. Portanto, foi diretamente para Portugal continental, para os produtos... Portanto, os produtos eram portuados, não é? Que tipo de produtos? Portanto, eram comestíveis. Portanto, tudo produtos comestíveis. E a quantidade de portugueses e açorianos que há naquela área é grande, justificável? Sim, é justificável, exatamente. Ou teve que ir procurar clientes canadianos? Não, não. É praticamente um mercado que nós chamamos de mercado da saúde. Não é. Naquela altura, talvez, 20 mil portugueses, não é? Naquela altura... 20 mil portugueses? 20 mil portugueses, exatamente. Foi uma zona que, francamente, cresceu ali nos anos 60, logo a primeira vaga de imigrantes, que foram para o Canadá, que foi em 53, não é? Os caminhos de ferro, a base dos caminhos de ferro era em Manitoba, em Winnipeg, a Canadian Pacific, que é nacional. Manitoba é a província de que faz parte de Winnipeg? Sim, Winnipeg é a capital da província do estado de Manitoba. Exatamente. E a relação a Toronto, Ontário, não é? É muito distante, muito perto. Estamos a falar em 2.500 km. Sim. E também... Então, Winnipeg é mais para o Pacífico do que para o Atlântico? Sim, praticamente no centro. Ah, no centro? No centro do Canadá. Fica a 3.000 km da... Desculpa a minha ignorância, mas o Canadá só conhece Toronto e Monterreal. Exatamente. E foi uma coisa muito ligeira e rápida, não é? Em Monterreal com o Guilherme Alves Cabral e com o António Pereira e em Toronto, então, na Casa dos Açores. Fui lá mais de uma vez conviver com a nossa querida gente que lá está. Mas então, o Winnipeg monta a sua empresa de combustíveis. Qual era o combustível que era mais comido? Portanto, o português procura muito o bacalhau, o azeite, a sardinha, portanto, os enlatados e também produtos de louça, aqueles produtos assim... Gostou de tirar o seu curso? Gostei. O que é que lhe tocou? Qual era? Foi uma forma de gerir melhor o meu negócio. Portanto, aprender aquilo que realmente, as técnicas de gerir um negócio. De gerir uma empresa, não é? Portanto, servia... Era um, digamos, um curso pragmático. Exatamente. Servia para o negócio mesmo. Exatamente. Gerir a própria empresa sem recorrer e na mesma altura tirar a contabilidade e gerir a própria empresa sem recorrer a... E na altura já tinha constituído família? Pronto, no início não e depois foi na altura que, pronto, um jovem só, não é? Um filho único. Conheci a minha esposa, que é a minha presente esposa. Casamos, casei novo, também casei aos 21 anos. E ela é desta tendência portuguesa? Também é da Vila Franquense. Ah! Portanto, é da Vila Franquense. Vila Franquense estão tudo ao lado. Exatamente. Estão ao lado. Portanto, casei e continuei com o negócio. E tem muitos filhos? Tenho dois filhos. Tenho uma filha com 33... Casal moderno. Exatamente. 33 anos e um filho com 27 anos. Muito bem. Portanto, o negócio correu bem, não é? Correu e correu ou já... Correu, não. Portanto, depois houve a oportunidade de... Eu me envolvi fortemente na comunidade portuguesa. Fui fundador... Isso significa política? Não. Politicamente, não. Não. Nunca se envolver na política do Canadá. Não. Portanto, ainda sou exclusivamente cidadão português. E porquê? Porque é que nunca quis... Quer dizer, havia um sentido patriótico em mim, não é? Portanto, não achava que realmente... Fosse importante. 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 E nunca foi. O Canadá sempre me tratou bem. Portanto, acolho sempre... Os filhos são canadianos. Exatamente. São canadianos de nascimento. Meus comedos costumam dizer que são portugueses nascidos no Canadá. Meus filhos hoje viajam com passaporte português. Portanto, têm a dupla nacionalidade. Exatamente. Portanto, optam por ser portugueses, a viver no Canadá. E falam bem português? Assim, a primeira, a mais velha, fala bem, comunica bem. O mais novo, portanto, tem dificuldades. Fala, ouve... Portanto, faz poucos comentários. E os netos? Os netos? Não, ainda não há netos. A minha filha casa este ano, que é um moço do Equador, portanto, equatoriano. Portanto, ainda não há netos. Não, essa geração ainda não chegou. Exatamente. Não perde pela demória. Mas então, estabelece a empresa, mas depois acaba como... Acaba ou chega a Consul de Portugal. Exatamente. Conte-nos essa história. Eu comecei a me envolver na Casa dos Açores. Portanto, fui fundador, cofundador com vários elementos da Casa dos Açores. Portanto, há uma Casa dos Açores de Winnipeg. Exatamente. Que na altura era o Centro Cultural açoriano. Portanto, não era a Casa dos Açores. Fundamos, que é mais minha esposa, portanto, e um outro grupo de portugueses, oriões das Ilhas. Fundamos a Casa dos Açores e aquele meu envolvimento na comunidade, não é? E voluntariado, tradutor, portanto, fez com que fui convidado para trabalhar no consulado. Quem é que o convida? Portanto, eu sou embaixador em Otávio. Embaixador em Otávio. Em Otávio, exatamente. Otávio é a província de quê? É, portanto, a capital do Canadá, não é? E do Ontário? Não, Ontário é o Toronto, não é? Mas, portanto, a capital federal é Otávio. E como é que o conheceram? Eu penso que na altura perguntam, quer dizer, quem é que... Também através do consul que estava lá na altura, que era um português de Macau. Um português de Macau. Que acabou o seu mandato porque... Exatamente. Mas era consul... O senhor Paulo Cabral é consul honorário. Sim, honorário é o tempo inteiro. Portanto, é uma concessão especial. Há certos consulados no mundo em que é uma concessão especial. Eu pratico todos os atos consulares. Portanto, não está restrito... O nosso consul honorário em Alberta é só representação. Eu ali em Manitoba, eu pratico todos os atos consulares. Portanto... E o consulado é grande? Tem muitos funcionários? Portanto, presentemente, devido às restrições, sou eu. Presentemente sou eu. Faço a gerência... E o edifício é propriedade... Não, é arrendado. É arrendado, portanto. E numa zona boa... Sim, na zona comercial da cidade, na zona central, é uma... E tem muito trabalho. Agora deixe-me perguntar disso, não? Portanto, somos 30 mil portugueses. Portanto, vamos a falar num grande conselho de Portugal. Portanto, imaginar meio conselho para o delegado a tratar de todos os assuntos. Teve algum caso engraçado que lhes possa contar? Algum problema? Algum conflito? Ou alguma conquista que tenha feito como consul? Que quer... Pronto, foi trazer o passaporte eletrónico. Ainda estou... Portanto, presentemente, e alerta sempre as autoridades portuguesas, presentemente, não posso emitir o cartão de cidadão. É um caso burocrático, estamos a tratar, não é? Na altura, o governo socialista de então, do primeiro-ministro Sócrates, através do António Braga, secretário de Estado, foi permitido o cartão de cidadão, foi lá visitar a nossa cidade, fez uma entrada simbólica do cartão, depois o governo mais tarde foi derrubado, e pronto, o novo governo... E carvou. E estamos a aguardar. Teve problemas com o governo Passos Coelho? Não. Praticamente. Nunca... Nunca tivemos. E dificuldades especiais ou facilidades especiais? Eu digo a verdade, o sistema Simplex, criado pelo governo de Sócrates, foi excelente. Para nós, para a função pública, foi um sistema que simplificou. Tem a opção partidária ou é independente? Pronto, na minha, presentemente, no trabalho que eu faço, eu opto por ser independente, não é? Ora bem, e diga-me uma coisa, como é que o tratam as autoridades canadianas? Pronto, sou credenciado, portanto, sou credenciado pelo governo português e fui aceito pelo governo canadiano, não é? Mas as autoridades canadianas convidam no... Sim. Conte-nos isso. Pronto, nós somos, faço parte do Corpo Consular, até presentemente... Há muitos cúnsulos em Winnipeg. São 32, presentemente. Ah, então é muita gente. Exatamente. E a dizer que, presentemente, é... Eu sou o terceiro mais antigo, portanto, daqui a mais um, mais dois ou três anos, passo a ser o Dean, não é? E a que festas é convidado? Portanto, nós, o Corpo Consular realiza uma festa mensalmente, portanto, por ordem alfabética. Nós, portanto, cada consul é o antifrião de uma festa, não é? E depois nós somos convidados para outras funções, portanto, a abertura do Parlamento, portanto, a leitura do que ele chama o trono de speech, quer dizer, nós estamos convidados... Quer dizer, continua a haver a leitura do discurso do trono, portanto, em nome da rainha, alguém leu o discurso. Quem é que leu o discurso? Portanto, normalmente, é o que ele chama o speaker, que é o presidente do Parlamento, que é o speaker. Portanto, o governo prepara, prepara e ali... E é uma cerimónia à inglesa, com vestes antigas... Sim, muito britânico, muito britânico. Muito britânico, exatamente. E, portanto, vão os 30 e tal consulos... Exatamente, somos convidados. Há algum consul de carreira entre esses... Apresentemente temos a da Islândia e os Estados Unidos. Mas porquê a da Islândia? A Islândia tem muitos... Sim, a comunidade maior de islandeses fora da Islândia é no Manitólver. É no Manitólver. É num local acima de 60 km norte da cidade. Nunca foi à Islândia? Não, nunca foi à Islândia. Tem medo do frio. É até agora uma oportunidade de viajar para a Europa através da Islândia, que faz uns preços excelentes para a Europa via Reykjavík, que é a capital. Mas... Nunca optei. Melhores que os da Sata ou...? Não, eu sempre faço questão... Sim, mas... Hoje há oportunidade de viajar para Portugal, não para os Açores, por exemplo, mas a via com a Transet. Nunca foi a opção para mim. Nunca foi uma questão de chegar um agente de viagem e perguntar qual é o preço mais em conta para chegar aos Açores. Foi sem passado. Temos que ajudar os nossos, não é? Muito bem. E tem o consul americano, claro. Tem o consul americano, que teve vários anos encerrado, não é? E abriu há coisa de oito anos. Mas porque há muitos americanos em Winnipeg. Sim, quer dizer, há poucos, mas é de tais restrições económicas em que acharam que naquela altura não era conveniente e mudar o consulado de Manitoba para Calgary, em Alberta. Portanto, uma província mais a oeste da nossa cidade. Portanto, houve a necessidade de abrir um corredor ali entre a América do Sul e o Norte de Manitoba e foi necessário então criar o consulado dos Estados Unidos. Diga uma coisa, a nossa comunidade tem problemas? Há, enfim, criminalidade? Muito pouco. Mas há? Praticamente... Que tenha chegado ao consulado, não é? Sim, sim. Normalmente quando é um cidadão português repatriado, eu tenho conhecimento. E temos em média, pode dizer, uma média de um cidadão por ano. Repatriados do Winnipeg. Do Winnipeg para, pronto. E qual é a intervenção do consul nesses casos? Portanto... Constitui advogado a favor do homem ou não? Não, não. Portanto, normalmente o governo canadiano pede se o cidadão quer dar conhecimento ao seu país. Na maioria das vezes ele pede para dar conhecimento. E acionamos então os mecanismos, tanto a nível Açores, que é um excelente serviço, em relação ao Regional das Comunidades, com o Dr. Paulo Teves e anteriormente com o Dr. Alzira. Faz um grande trabalho a favor destes cidadãos. Um caso em que tenha conseguido evitar a repatriação. Praticamente não existe. O apelo que faço é aqueles cidadãos que às vezes são, não por criminalidade, por excesso de estadia no país, tentam às vezes rogar a advogados e tentar ficar no Canadá. Isso é caso perdido. Portanto, o melhor é realmente sair, voluntariamente sair do país e para onde mais tarde têm a opção de novamente reentrar. Qual é a profissão que os nossos emigrados mais praticam no INIPEC? Portanto, a maioria dos portugueses trabalham na construção civil. E como é que está a construção civil no Canadá? Na zona de Manitoba está forte. Até há dois anos, praticamente três anos, chefiei uma missão de entidades patronais de Manitoba com o apoio da imigração canadiana, que também nos acompanhou. Enviou cinco oficiais e um vice-ministro também acompanhou-nos. E fomos a Lisboa a recrutar 400 famílias, onde também foram recrutados alguns açorianos. Praticamente para a construção civil. Para a construção civil e outras áreas assim de civil. É muito frio o INIPEC? Portanto, o INIPEC é um frio seco. É um frio de 30 a 40 graus negativos no inverno. Com o verão também muito quente. O verão pode atingir os 35 a 40 graus. Tem muita neve, portanto, no inverno. Exatamente. Mas vê-se, desde o aparecimento dos heleninhos, vê-se cada vez menos neve. Portanto, já não caem aqueles nevões como caíam nos anos 70 e 80. Cai neve, mas não é aqueles nevões de não se poder sair, não. Mas o português está bem integrado hoje. Está bem estabelecido. Praticamente é uma comunidade que se comporta bem. E os filhos vão para as universidades ou não? Sim. Fala-se muito ali no Ontario. Portanto, o que eles chamam os drop-outs. As crianças que chegam a certa altura desistem. No Manitoba isso não acontece, porque é uma comunidade mais integrada, menos ilegais. Portanto, pessoas que normalmente vão para Manitoba estão legais. Portanto, praticamente não há clandestinos, podemos dizer assim. Pode-se dizer que há algum curso que eles procurem mais do que outro? Hoje temos médicos, temos advogados, temos técnicos, temos professores no ramo, todos os ramos. E politicamente, nunca se envolvem na política local? Tivemos um advogado, o Dr. Mário Santos, que foi eleito conselheiro escolar. Esse é um cargo municipal, não é? Sim, é municipal. Mas representantes no Parlamento? Não, nunca tivemos. Tivemos no Parlamento de Manitoba, a nível camarário, também tivemos um luso descendente. Portanto, o pai era português, a mãe canadiana, nasceu no Canadá, também foi vereador municipal. E por que essa falta de... Na América, Fall River, New Bedford, etc., não é? Há muito envolvimento da nossa comunidade. Exatamente. Existe. No caso do Canadá, no caso do Manitoba, portanto, o português para seguir uma vida política tem que se naturalizar canadiano, forçosamente, e tem que se afiliar a um partido político. E há muitos a pedir a naturalização, não é? Portanto, não há aquela necessidade... Portanto, hoje cada vez menos... A pessoa hoje vive bem no Canadá, não há aquela necessidade... Portanto, um português que é naturalizado ou não naturalizado pode fazer a mesma carta de chamada a um membro de família, caso seja necessário. Portanto, nunca houve aquela necessidade de... Do envolvimento mais intenso. Exatamente. E esta história da Inglaterra sair da União Europeia, isso teve algum efeito no Canadá? Apresentemente ainda não. O nosso primeiro-ministro, que é o primeiro-ministro Trudeau, quer dizer, que é o filho do... O filho do velho Trudeau. Do Inigo Mike Trudeau. Portanto, ele foi muito cuidadoso quando fez a sua intervenção. Disse que achava que a Inglaterra iria chegar à conclusão se seria melhor a saída ou não. Portanto, quando houve realmente... Não era esperado. Portanto... No Canadá não se esperava que a Inglaterra quisesse... Não esperava. Portanto, tudo indicava... Todas as sondagens indicavam para... Que o não ia ganhar. Que o não ia ganhar. Portanto, foi uma surpresa. Estamos numa altura em que o Canadá e a Europa estão a finalizar o CITA, o acordo económico. Portanto, vão ter que, possivelmente, reestabelecer outro acordo com o Estado, portanto, com a Inglaterra. Qual é a relação real, económica, política entre o Canadá, visto do INIPEC, claro, e a Inglaterra? Portanto, é um governo... Os ingleses vão muito para o Canadá, é a pergunta que eu tenho. Pronto, pouco. Quer dizer, o Canadá é mais procurado pelos europeus do sul, não é? Os ingleses... Há ingleses, há britânicos nessas províncias, mas não tanto como os imigrantes do sul da Europa. Economicamente, a Maritoba é uma província rica em produção de trigo... Era isso que eu lhe ia perguntar. Exatamente. O que é que enriquece? Já disse que os nossos estão, na maior parte deles, na construção civil. Exatamente. Mas há de haver a riqueza local... Exatamente, que é o trigo, a produção de carne suína, não é? Portanto... Há milionários entre a nossa comunidade. Ah, existe. Existe. Temos... Pessoas que venceram... Venceram. Temos um grande empresário no setor da limpeza, portanto, que tivemos a honra de tê-lo aqui nos Açores com o senhor José Correia, que abriu uma sucursal da companhia aqui nos Açores. Ele é continental, mas optou pelos Açores para abrir a companhia. Portanto, tem escritórios através do Canadá, emprega por acima de 20 mil empregados. Portanto, é uma coisa gigantesca. É gigantesca. Vou-lhe fazer a última pergunta, porque o nosso tempo já escutou. Sim, sim. O que é que sente quando regressa aos Açores? Portanto, é a minha terra. Considero os Açores sempre a minha terra. Faço sempre questão, no meio mês de férias, regressar à minha terra, à minha casa. Às vezes é engraçado que os canadianos dizem, olha, a home é aqui. Não, a minha casa, portanto, a minha terra é Portugal, é os Açores. Nunca cortou as raízes. Nunca cortei. Paulo Jorge Cabral, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer conversar consigo e, senhores telespectadores, espero que tenham gostado e até ao próximo programa. FRIJOC. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas FRIJOC.